Eu tanto ouvia falar em ti Por isso hoje estou aqui Eu sempre tive tudo o que eu quis Mas te confesso, não sou feliz Calça apertada, de cinturão Toco guitarra, faço canção Mas quando eu tento me procurar Eu não consigo me encontrar Escondo o rosto com as mãos E uma tristeza imensa Me invade o coração Já, já não sou capaz de amar E a felicidade Cansei de procurar Por isso venho Buscar em ti O que eu não tenho O que perdi Vestido em ouro Te imaginei E tão humilde Eu te encontrei Cabelos longos Iguais aos meus Tu és o Cristo Filho de Deus Tanta ternura Em teu olhar Tua presença Me faz chorar Me faz chorar Eu erro os olhos para o céu E a luz do teu amor Me deixa tão feliz Se, se jamais acreditei Perdoa-me, Senhor Pois hoje eu te encontrei Cabelos longos Cabelos longos Iguais aos meus Tu és o Cristo Filho de Deus Cabelos longos Iguais aos meus